Tô aqui te esperando, Regina, com uma receita gostosa. Nós procuramos sempre emagrecer nossa receita, você sabe. Tô ótima. E eu tava comentando agora, lá fora, o seguinte, Regina. Gente, a melhor forma de emagrecer é quando aprendemos a comer de forma equilibrada. Sem dúvida. Não é, Regina? Não tem outra maneira. Não tem. Porque essa é pra sempre. E a Top Term, a nossa proposta, é exatamente essa. Você assina a coleção Emagreça com Saúde. Regina, são mais de 700 receitas, gente. Saborosíssimas. Saborosas. Uma mais deliciosa que a outra. Baixíssimas calorias. Isso é que é bom. Podemos comer bolos, tortas, tudo o que você quiser. Só fazemos a substituição. Tiramos os alimentos muito calóricos pelos menos calóricos. E mais saudáveis. E mais saudáveis, como esse iogurte Top Term especial maravilhoso. E tem feito um sucesso aqui. Você sabe, Regina, o pessoal falando que tá bombando. Tá uma delícia. Posso dar o telefone? Daniela, Regina, pode dar o telefone. O telefone é 0800-770-7900. E o que a gente vai fazer hoje, Eraci? Olha que delícia. Gente, por favor. É um bolo? Mostra esse bolinho aqui, que coisa linda. Que belezinha. Então, Regina, coloco. Iogurte Top Term. São dois potes de iogurte. Dois potes. Dois potes da receita de leite condensado, que a gente já deu aqui, que tá no livro. Isso. Que essa receita, Regina, bombou, bombou. Bombou mesmo. Porque você sabe, a gente às vezes quer fazer uma receita com leite condensado, não faz porque é muito gordo. Então, gente, aqui... Duas colheres de sopa de amido de milho. Amido de milho. E 200 gramas de coco ralado. Coco ralado, que já está aqui na panela. Como o nosso tempo é curtinho, Regina, bato no liquidificador. Só bater no liquidificador? Bato isso aqui no liquidificador. Coloco em cima do coco que está na panela. Vai ao fogo, fica assim. Olha, que coisa mais linda, Regina. Cozinha, massa. Cozinha. Você recheia com todo carinho. Ai, que delícia. Que aqui o tempo tá curtinho. Sim. Coloca a outra parte em cima. E por cima fizemos aquela ganache super levezinha, Regina. Que é chocolate derretido com iogurte top term. Gente, então. Iogurteira top term, de graça, de presente, pra todo mundo que ligar pra top term agora. Assinou a coleção Emagreça com Saúde. Gente, é saúde, beleza, energia. Tem aquela dentista que emagreceu 18 quilos. Que coisa impressionante. Com a coleção Emagreça com Saúde, gente. Com Saúde e com Sabor, devia seu nome. De presente, 48 fermentos, lancheira térmica de presente. Tá aí. Faça você esse bolo maravilhoso. 0800-770-7900. E você pode também colocar na forma, deixar o bolo no tamanho da forma. Isso. Fica mais bonitinho assim, eu acho. Dá só uma olhada, gente. Que delícia. Emagrecemos a receita. Esse é pra mim? Esse é seu. Todo seu. Eu como depois da Daniela, fica com uma vontade. 0800-770-900. Da Dani, tá aqui, ó. Separadinho, que eu sei que ela gosta também. Ela vai comer de sobremesa, aposto. O meu eu vou comer já. Araci, muito obrigada, viu? Muito obrigada, querida. Dani, começa aí que eu tô chegando. Vou comer o bolo. Tchau.